Saudações poéticas, sua presença é muito bem-vinda para mais esse vídeo e o assunto vai ser anagrama e como o anagrama pode enfeitar o seu poema, pode ser a cereja do seu bolo e vou também dar uma sugestão de um site para você achar os seus anagramas e no final vou dar um exemplo de poema lindo, que é uma construção, um jogo de palavras interessantíssimo então fique até o final. Meu nome é Daniel Trindade e sua presença é muito bem-vinda aqui na Escola Cairo Trindade e indo aqui para a minha tela, no meu Google Documentos, esse poema foi um poeminha que eu construí a partir do meu nome, com as letras da palavra Daniel, são seis letras e comecei a estudar os anagramas que poderiam ser utilizados no texto do poema então o título aqui, Adiaida, já começa com... como é que é o nome mesmo? já começa com o palíndromo, que é uma brincadeira também, um jogo de palavras é uma palavra ou uma frase que pode ser lida de trás para frente ou de frente para trás palíndromo, mas a figura de linguagem mesmo que eu utilizei foi o anagrama e é muito importante que você use um anagrama nos seus poemas, no seu livro é bom que tenha ali uns três ou quatro, meia dúzia de anagramas espalhados por alguns poemas aqui nesse poema eu exagerei, eu peguei somente anagramas da palavra Daniel e de palavras com menos letras cortando uma letra sem o D, anagramas da palavra Andei, Danei, Inala, todas essas palavras eu fui buscando outras similares e tal e depois eu botei todas as palavras aqui abaixo e fui montando o quebra-cabeça bom, o site que eu usei para buscar o anagrama foi esse aqui, o wordplace.com já vou deixar ele aberto aqui e vou fazer para você ver, Daniel e só você digitar aqui a palavra que você quer, uma palavra bonita, de preferência eu peguei meu nome para fazer um simples exercício, tá? e ele vai te dar aqui anagramas com cinco letras, tá? aqui em Aline Andei, Ideal, Inale, palavras com quatro letras, palavras com três e com duas então, utilizando palavras menores, eu acredito que facilite o seu trabalho não vai usar palavras com sete, oito letras, né? tenta fazer esse exercício com até seis letras não esse exercício, tenta aprender essa técnica para usar em vários poemas porque não é só metáfora, aliteração, paronomásias e o poema também merece um anagrama que é uma coisa mágica e linda bom, voltando aqui ao poema, ao Google Documentos que é o programa que eu utilizo para escrever do zero e também para armazenar porque ele salva as ações, já expliquei num outro vídeo vou deixar até aqui em cima existe passo, se existe passo a passo para escrever um poema existem vários, mas o negócio é você saber o que você fez lá que ações, você ter gravadas as ações que você tomou durante a edição do poema ou até durante a escrita então, sugiro que você use o Google Documentos o título Adiaída, que já é um palíndromo você pode ler de trás para frente contrariando uma sugestão do Cairo, eu já botei um verbo aqui mas vamos ignorar essa regra de não usar verbos nos títulos por enquanto, nesse caso desse exercício de Daniel a Nélida depois de um certo ponto, depois de escrito e montado a estrutura do poema eu descobri que Nélida também é um Nélida é um anagrama de Daniel então, dediquei esse poema à nossa querida Nélida Pinhon vamos começar a ler aqui Andei da nada, danei a lida e ela lá, leal a lei e nala nela, ali é nada anel anil, ideal linda ladina lia, ali é nada dia na aldeia, nadei na lenda então, é difícil de ler, né? não é o que eu sugiro você fazer você pode fazer isso como exercício pegar o seu nome e buscar só palavras com as mesmas letras do seu nome mas dificilmente vai ser um bom poema eu tentei aqui, ainda não é uma forma definitiva ainda posso fazer moda sempre, né? posso fazer, o poema é uma obra aberta então, é... super difícil de ler eu tentei dar um sentido, né? não me preocupei com métrica nem com rima e sim em... na escolha das palavras, né? com as mesmas seis letras do meu nome D-A-N-I-E-L achar palavras mais poéticas, belas e que... organizadas possam ter um sentido ou até um duplo sentido então sugiro que você vá nesse site wordplace.com e comece a brincar com anagramas é... uma coisa importante que é legal falar que anagrama ele também é estudado na matemática inclusive quem vai fazer ENEM tudo tem exercícios que perguntam quantas combinações tem a palavra tal análise combinatória então já aqui pra dar uma facilidade pra você eu já fiz essas contas aqui e uma palavra com três letras ela tem menos um, né? ela tem cinco anagramas ela e mais cinco que sempre você subtrai um se quiser pensar em relação à palavra mas aqui é o número total de de combinações que são possíveis com o número de letras da palavra quatro letras são vinte e quatro palavras que você rearranjando podem ser formadas uma palavra com cinco letras não contando letras repetidas que aí tem que fazer um outro cálculo cinco letras uma palavra de cinco letras vai te dar cento e vinte possibilidades de novas palavras mesmo que não sejam palavras catalogadas no dicionário elas são palavras né? tem um potencial de serem criadas quando você fizer um neologismo então agora, claro você não vai usar palavras que não tenham sentido nenhum no seu poema você vai buscar as palavras só que são catalogadas de preferência então pra você ter uma ideia uma palavra com seis letras pode ter cento e vinte posições de arranjamento né? de ordem entre as letras uma palavra com sete letras já passa de cinco mil então como eu prometi o poema maravilhoso que você tem que conhecer é o poema Colar de Carolina de Cecília Meirelles que é uma obra-prima uma construção um jogo incrível de palavras e de sentidos e sugiro que você estude dê uma pesquisada em outros geradores de anagramas né? só você ir ao Google e digitar gerador de anagrama e você pode testar vários e ter esse ter essa essa cereja no seu bolo né? que é saber o que está fazendo e saber os recursos que a poesia tem e saber também que o anagrama além de ser um recurso que impressiona um leitor apurado né? um leitor mais avançado ele também melhora a sonoridade o ritmo né? do seu poema claro melhorando a sonoridade o ritmo vai ser mais vai ter mais fluidez então esse foi uma das essa foi um dos insights que eu tive e quis passar pra você e pros alunos do curso Eu Sou Poeta e da escola Cairo Trindade e espero que você desenvolva não sei se eu tô lembrando de tudo que eu queria falar aqui mas use anagramas resumindo estude saiba o que é use anagramas brinque faça jogos de palavras brinque mais com a sua poesia maravilha? então se você curtiu aí esse conteúdo de anagramas e vai usar anagramas por favor já deixa a sua curtida no vídeo lembre-se de se inscrever no canal ativar o sininho das notificações e ter uma vida cheia de poesia tá eu sou Daniel Trindade obrigado por ter assistido até aqui o o site eu vou deixar no link o link do site eu vou deixar na descrição do vídeo e dos nossos canais de comunicação pra você estar perto e receber sempre em primeira mão tudo que vier da minha cachola louca e que eu achar que é interessante que você que é fundamental você saber e poder ir melhorando a sua técnica poética e a sua felicidade na vida com a sua poesia um grande beijo e que você tenha uma vida cheia de anagramas